O Instituto de Arte e Cultura Carlos Henrique Monteiro IACAM e Ágape Estúdio de Dança realizam a primeira seletiva do Festival Parauapebas em Dança. O projeto foi contemplado pela Lei Aldir Blanc e acontece no formato online por conta da pandemia da Covid-19, com premiações de até mil reais e totalmente gratuito. Graças a Deus o Parauapebas em Dança foi premiado através dessa lei, que é a Lei Aldir Blanc, que essa lei, diferente das outras leis, está chegando no final da linha, que são os artistas, os verdadeiros artistas, quem tem que chegar a esse dinheiro. Esses vídeos são de bailarinos locais que participam da disputa no municipal. Nesta modalidade, as inscrições já encerraram. O resultado final será divulgado nesta quarta-feira, dia 17, por meio de uma live que será transmitida pelas redes sociais do Instituto. E hoje, 20 horas, é a live de encerramento com apuração, e a gente vai conhecer os melhores do Parauapebas em Dança Seletiva Municipal, todo mundo ligadinho lá, 20 horas no Facebook oficial do Parauapebas em Dança, que hoje vai estar acontecendo, que encerra-se o Parauapebas em Dança Seletiva Municipal, e a gente vai estar premiando os grupos. E de 20, dia 20, é a nossa live de lançamento do Parauapebas em Dança Nacional, e dia 27 é a live de encerramento com apuração. Para a disputa do Nacional, as inscrições estão abertas. Carlos Henrique, organizador do festival, explica os critérios exigidos no ato da inscrição. Qualquer grupo pode se inscrever, não paga nada, é só enviar os vídeos dentro do formato que o regulamento pede, é só entrar em contato com a gente, a gente manda o regulamento, você se inscreve, envia seu vídeo, e os jurados vão estar avaliando. Vai ter oficinas também, serão quatro grandes nomes da dança, o professor Bruno Lobo de São Paulo, o professor Henrique Feliciano, que é da Raça Companhia de Dança de São Paulo, a professora Ileza Lorenzoni, também que é uma excelente profissional, vai estar ministrando a oficina de balé clássico, e o professor Ronaldo Matins, que é diretor do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O estúdio Ágape realizou em 2018 e 2019 o Parauapebas em Dança no Centro Cultural da cidade. No ano passado, não foi possível a realização de um dos maiores festivais culturais das regiões sul e sudeste do Pará, mas em 2020 o evento poderá acontecer no mês de dezembro. Todo o festival já está sendo organizado, já temos data definida, que é o dia 10, 11 e 12 de dezembro, para acontecer lá no Centro Cultural de Paraupebas, e estamos aguardando só a questão de protocolos, a questão da vacina, se Deus quiser, até julho, tudo estiver mais tranquilo, mais calmo, e com segurança a gente pretende fazer o festival em dezembro, presencial, os grupos de Paraupebas, grupos do Estado do Pará, grupos de todo o Brasil, vai poder se inscrever e estar participando com a gente, grandes cursos, grandes nomes da dança, vão estar com a gente aqui. Mais informações você pode encontrar nas redes sociais do Ágape Estúdio de Dança, ou nos telefones que aparecem no televisor, e ainda na sede da instituição, localizada na rua 7 de setembro, número 59, no Rio Verde. Claro, com todos os cuidados preventivos contra o coronavírus, das 9 da manhã às 21 horas. Contamos com todos vocês, grupos de Paraupebas, e grupos de todo o Pará, grupos de todo o Brasil, o Paraupebas de Dança está aí online, e contamos com a participação de todos vocês, e em dezembro, o Paraupebas de Dança presencial, 10, 11 e 12 de dezembro, no Centro Cultural de Paraupebas. Paraupebas de Dança,